E hoje a gente vai falar, gente, sobre como é esse processo de elevação de frequência. Eu sou terapeuta, para quem ainda não me conhece, há quase 15 anos. E uma das coisas que eu observo nas dinâmicas com a mudança de vida das pessoas é que elas só conseguem mudar de fato alguma coisa, sair do movimento de repetição quando elas alteram algo que elas pensavam que era certo, que tinha que ser daquela forma. E elas percebem que naquele movimento havia uma desordem. Havia algo que trazia um sofrimento. E esse processo que eu vou passar aqui para vocês, que é um processo de desprendimento, ele é um processo essencial para a gente elevar a nossa frequência e mudar a nossa forma de pensar, de agir e da forma como a gente se relaciona com o outro. Que processo é esse, Grazi? Quando eu falo, eu já falei aqui no comecinho, né? Eu vou trazer para vocês um conhecimento aqui do Hawkins, desse livro que é maravilhoso dele, que é o Deixar Ir. O Hawkins, ele trabalha com as frequências, né? Ele decodificou muitos conhecimentos, muitos conhecimentos conforme a elevação de frequência, conforme a pessoa vai elevando a sua frequência, ela vai mudando as suas emoções, vai mudando o seu nível de consciência, vai mudando a sua percepção da vida. Então, o Hawkins, ele trouxe um conhecimento nesse sentido. Nesse livro, ele traz principalmente um processo que exige a nossa atenção. Que processo que é esse? O processo de se desprender. Desprender do quê, Grazi? Aqui entra o movimento de se desprender daquilo que a gente carrega internamente. Porque eu vou falar para vocês aqui de algo, de uma experiência que eu tive, que foi muito importante e que daí eu comecei a me dar conta do quanto era importante esse processo de se render à vida. Uma vez eu estava num evento com a Sophie Hellinger e com mais outros profissionais da área de constelação familiar na Alemanha. E da Alemanha, né? Esse evento era em São Paulo. E nesse evento, nós fizemos uma dinâmica sobre a condução de um dos professores, de um desses professores da Alemanha, que era basicamente uma condução no sentido de olharmos para aquilo que a gente resiste, olharmos para aquilo que a gente prende, para aquilo que a gente tem necessidade de cuidar, de atender, de controlar. E aí vocês querem saber para que imagem eu olhei? Isso já deve fazer uns seis anos já, mais ou menos. A imagem que eu olhei era para o medo profundo que eu tinha dos meus pais se separarem, dos meus pais seguirem de caminhos diferentes. Era um medo profundo que eu tinha, porque eu achava internamente que eles não dariam conta um sem o outro. E naquele momento que eu estava fazendo aquele exercício, aquela dinâmica que eu fui me expondo a essa sensação de olhar para aquilo que eu resisto, para aquilo que eu tenho medo, para aquilo que me toca de uma forma negativa. Quando eu comecei a olhar para isso, eu comecei a sentir todo esse medo, e eu comecei a sentir o desgaste que eu tinha em tentar controlar uma situação incontrolável, que eu não tinha o menor controle sobre aquilo. Mas eu mesmo assim tentava controlar. E quando eu comecei a me submeter a esse exercício, primeiro a imagem, esse exercício é um exercício muito profundo, gente, mas de uma profundidade, de um efeito imediato. Imediatamente eu senti o efeito daquele exercício. Aí a dinâmica era assim, então primeiro a gente deixava vir à tona esse medo profundo que a nossa alma tem de algo, que eu sinto de algo, o controle que eu exerço sobre aquilo, e a necessidade de ter aquele resultado que eu quero, e não o que as pessoas, o campo, a natureza quer. Há uma necessidade de controlar. E aí eu comecei a me submeter a esse processo, e fui percebendo todas essas sensações, todas essas dificuldades que eu carregava com relação a isso, e pude, no momento que foi feita a dinâmica, porque aí existe uma dinâmica que é feita para isso, para olhar para aquilo que a gente resiste, e a dinâmica é você, inclusive essa dinâmica, faremos aí no CAF ao vivo, gente, teremos um evento especial, nosso CAF ao vivo presencial em São Paulo, e nessa dinâmica, aonde eu me colocava diante daquilo que eu resistia, e via a pressão, a energia que eu gastava para me manter de pé diante daquilo, ou tentar controlar aquilo, a partir do momento que eu me desprendi dessa ideia, que eu disse um sim, que eu comecei a me conectar com esse movimento de nos desprender daquilo que a gente quer controlar, eu comecei a sentir um alívio, um alívio no meu corpo, um alívio na minha mente, um alívio nas minhas emoções, esse alívio movimentou muitas coisas na minha vida, esse deixar ir movimentou muitas coisas na minha vida, daí para frente, eu comecei uma jornada de desprendimento, de me desprender daquilo que eu queria controlar, então a primeira etapa do desprendimento, digamos assim, foi com essa dinâmica, que eu tenho consciência, que eu tenho clareza, porque ali eu pude ver o quanto aquilo me desgastava energeticamente, me tirava o foco, a atenção da minha própria vida, e eu também tinha dificuldades por conta dessa dinâmica. Então, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês com esse exemplo? E aí eu vou propor um exercício agora para vocês, todo mundo que está aí na live, está no YouTube, no Facebook, no Instagram, faz um pequeno exercício de deixar vir na sua consciência agora tudo, ou seja, vou deixar um ponto só, tá? Um ponto daquilo que você, uma situação que você resiste, que você quer muito mudar, que você está colocando um esforço danado para mudar, que você quer um resultado diferente. Deixa vir essa informação para você. E quando ela vir, escreve aqui para mim nos comentários, coloca isso para fora. No você escrever, você também traz uma movimentação de consciência, de colocar para fora aquilo que está internalizado em você. Escreve aí. O que que você está resistindo? O que que você quer controlar? Talvez seja uma situação tipo a minha, que eu queria controlar o casamento dos meus pais. Não aceitava que eles não estivessem juntos. Olha que arrogância. Talvez a sua situação seja querer controlar alguma dificuldade financeira. Esses dias eu tive uma cliente, uma aluna, medo da minha mãe adoecer, uma pessoa colocou ali. Coloca isso para fora, volta escrevendo, gente. Uma aluna estava falando que ela queria resolver a situação de uma um processo judicial que estavam perdendo a casa lá da família e ela queria resolver isso. O que que você quer muito resolver? O que que está tirando a sua paz que você quer controlar? controlar? É importante você ter essa consciência porque só a partir do momento que você tenha consciência do que que você quer controlar é que a gente consegue, ó, trazer novos instrumentos para você se desprender disso. Porque de fato, gente, nós não conseguimos ter o controle sobre as coisas. Nós conseguimos ter o controle sobre a nossa mente. Se eu parar de querer controlar algo externo e focar em controlar algo interno, preste atenção internamente o que que você quer controlar ou o que que você está resistindo? O que que está tirando a sua paz? Tem pessoas que falam assim, Grazi, eu tenho muito medo de adoecer. Muito medo, ó, como a Sabrina está falando, muito medo da morte. Quero controlar isso. Medo de ficar doente. Então, tem diversos, diversas situações que você quer controlar. Porém, tudo aquilo que você está alimentando, né, toda essa movimentação de alimentar esse medo, de alimentar esse conflito, de alimentar esse controle, vai fazer com que você se perca de você mesmo. vai fazer com que você se perca de você mesmo. E o processo de desprendimento, quando ele vai acontecendo, a partir dessa elevação de frequência, que eu proponho aqui para vocês observarem, entenderem isso, porque esse é realmente o segredo para a sua vida começar a mudar a partir do momento que você vai elevando a sua frequência, você vai desprendendo daquilo que você tem medo, daquilo que você resiste, e vai aumentando a confiança em você mesmo. Aumentar a confiança em você mesmo, passa pelo processo de se desprender. Quando você está elevando, o que é elevar a frequência, né, gente? O que é elevar a frequência vibracional? Eu trabalho com o método da CAF, da Constelação de Alta Frequência, que é um método que te ajuda a primeiro você identificar quais são essas imagens que prendem você em frequências baixas. por exemplo, tem muitas pessoas que estão em frequências abaixo de 100 hertz, por exemplo, que são frequências que estão ligadas à culpa, ao medo, à apatia, à vergonha. E quando você está nessas frequências, vibrando nessas frequências, você vai ter muitos processos para se desprender, para soltar. Então, cada vez que você eleva um pouquinho a sua frequência, elevar a sua frequência diz respeito a você mudar o seu nível de consciência sobre as coisas. Então, por exemplo, a pessoa que está lá na culpa, que está carregando a culpa, o que que falta para ela? uma compreensão do perdão, uma compreensão de perdoar a si mesma, de perdoar o outro. Então, a pessoa que está na culpa, ela precisa mudar alguns aspectos do seu nível de consciência para ela começar a se libertar daquilo que prende ela na culpa. Então, é importante essa pessoa saber que essa fase da culpa, né, gente, é a primeira fase de esprendimento, é importante ela saber que o processo de perdão, ele acontece não é da boca para fora. Ah, eu perdoei o outro, Grazi, eu não tenho nada contra o outro, não é da boca para fora. é da boca para dentro, é você se liberar daquilo que você diz assim, o outro fez algo de errado comigo, ou eu fiz algo de errado com o outro. É perceber que aquele momento, aquela pessoa tinha um determinado nível de consciência, ela só podia agir daquele modo. você só podia agir daquela forma. E não compreender isso, querer mudar a forma como cada um reage diante das coisas, vai trazer um sofrimento e um aprisionamento nessa frequência de culpa. então, fazer o movimento de se desprender dessas mágoas, ressentimentos, medos, culpas, vai fazer você elevar a sua frequência a níveis mais altos. e aí tem uma fase, digamos assim, é a última fase, porque esse processo de desprendimento, gente, ele vai acontecendo conforme você eleva aqui a sua frequência. Só que tem uma fase, tem a fase da assentação, que ela começa com a frequência de 250 hertz, ela inicia a fase de aceitação, ela inicia em 250. E ali acontece um processo de desprendimento muito profundo. Digamos que seja a última etapa do processo de desprender dessa elevação de consciência que você vai tendo. E nesse processo de desprendimento, muitas vezes, exige da gente um desprendimento das nossas concepções, das nossas crenças, daquilo que a gente acha certo, daquilo que a gente acha errado, daquilo que a gente fez a vida inteira desse modo, daquilo que a gente aprendeu dos nossos pais. O processo de se desprender, ele passa passa por um nível de confiança de que tudo que está acontecendo na sua vida está certo. Nada do que está acontecendo está errado. Passa por um processo de concordar e aceitar com tudo aquilo que você teve, com tudo aquilo que você tem. O desprendimento ele vem de uma de uma movimentação na vida de não julgar mais, de não julgar, de não condenar, de não culpar. entende? Esse processo de desprendimento ele é algo muito profundo que a partir do momento que você vai elevando seu nível de consciência a sua frequência vibracional cada vez mais você vai sentindo esse desprendimento e muitas vezes nós não queremos esse desprendimento muitas vezes nós resistimos a soltar a deixar ir aquilo que aconteceu lá no passado é como se a gente quisesse carregar o passado de volta para o presente fazer o movimento de trazer tudo de novo a gente faz muito essa situação nós fazemos o movimento de trazer tudo de volta